Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, meu, se você gosta da série, se você gosta de mim, por favor, deixa o like aqui embaixo Não custa nada pra você e me ajuda, galera Muito, 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 sério Vocês não fazem ideia o quão me ajuda E se vocês não deixarem o like, galera Eu vou colocar todo mundo na minha dimensão e não vou tirar de lá, hein Então, se você não quer parar na minha dimensão, deixa o like aí no vídeo, beleza? Eu vou contar até 3, aí você vai ter que deixar o like, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1 e deixa lá Ficou com medo, né? Então, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal aí embaixo Ativa o sininho, beleza? E fiquem ligados que todas as outras vezes aqui no canal sai vídeo muito da hora, beleza? Todo dia temos 3 vídeos no canal O primeiro às 7h10, o segundo às 8h10 e o terceiro às 9h10 Então, coloca no seu despertador esses horários Porque todos os dias sai vídeo nesses horários, beleza? Então, é isso aí, galerinha Fiquem com o vídeo agora Que, mano, eu acho que vocês vão curtir demais Porque é uma coisa nova Uma coisa que vocês nunca viram aqui no Boruto, mano Vocês vão até meio que falar, caraca, que legal, mano Digamos que é o novo Naruto e o novo Sasuke, velho Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like Demorou, galera? Amo vocês, fiquem com o vídeo Bom, a decisão tá tomada, então Vai ser muito difícil pro povo de Konoha aceitar isso Eu vou ter que bolar algum plano pra as pessoas começarem a aceitar ele aqui na vila Mas a Sarada tá bem, a Sarada voltou ao normal, sabe? Não tem porquê eu não deixar ele É como meu pai sempre falou A gente tem que dar uma segunda chance pras pessoas O meu pai nunca matou nenhum inimigo dele Meu pai nunca, sei lá, nunca fez mal pra ninguém Né? Eu acho que realmente todo mundo merece uma segunda chance Ai, ai, quero ver como que o Tio Sasuke vai reagir em relação a isso Tá, tudo bem, né? Eu acho que eu... Ai, meu Deus Vou fazer isso, mas sei lá, com um pé atrás Mas tudo bem Tio Sasuke... Será que eu passo a senha pro Boruto? Será que eu passo a senha? Eu não sei se eu posso passar a senha dele É... Tem ali a Saruto, alguma coisa do tipo Eu tenho que passar pra ele Eu não sei se eu passo pra ele Que o Saruto é bocudo e conta pra todo mundo as coisas Não... Oi Oi Tudo bom? Por quê? O que você não vai passar pra mim? Ai Nada Nada O que você não vai passar pra mim? Ah, tá bom Deixa eu ver isso aqui Por que vocês querem fazer isso? É por causa que iam esconder em secreto, entendeu? Pra guardar os quequencais E por que vocês não iam contar pra mim? Ah, é que às vezes você conta pros outros Daí abre o bicho Isso daí todo mundo... Nossa senhora Boruto Ai Eu tenho que te avisar uma coisa O que? A gente vai esconder os quequencais em outra dimensão Em outra dimensão? Sim E outra coisa Lá na frente Lá da sede do Zutira Apareciam seres estranhos Que tinha também Outros quequencais Surpreendente Fortes E... Tipo Ele soltava tipo Uma água quente Que... Era muito forte mesmo Você não tem noção Pera Vocês viram já pessoas com quequencais diferentes já? Sim Ah, então era verdade Era verdade o que eu temia Tá E eles eram fortes? Muito Muito forte Muito Você não tem noção Era mais forte do que a gente imaginou Pra você falar isso Eles são realmente fortes, né? Porque... Sim Meu Deus do céu Mas eles quase Mataram vocês, digamos assim? O Saruto Eu e o Saruto Tivemos um sufoco pra derrotar eles Porque tipo assim Tudo bem Eles até não tiravam tanta vida no começo, entendeu? Mas... Depois que eu fui perceber Que eles demoravam muito pra morrer Pra... Ser derrotado, entendeu? Entendi Aaaaaaah Esses caras quequencais A gente tem que descobrir Tem que estar enviando eles Eu tô com dois... Duas pessoas que eu tô desconfiando Quem pode ser? Quem? Ou aquele seu amiguinho Zetsu negro É Ou... A Mamushiki Eu não duvido nada Que esses dois aí trabalham junto Ou até o Zetsu negro Pode estar controlando O Mumushiki E é por isso mesmo, tio Sasuke É que eles estão fazendo Um exército tão grande Que eu quero falar pra você Que eu acho que eu vou aceitar O Kawaki na nossa vila O quê? Tio Sasuke A salada tá bem A salada voltou ao normal É o Kawaki Eu sei que é o Kawaki Mas... Eu acho que todo mundo Merece uma segunda chance Tio Sasuke Sei lá Tá, mas... Me diz Como é que as pessoas da vila Vão aceitar ele? Eu até aceitaria Mas... E as pessoas da vila? É, isso vai ser complicado As pessoas meio que perdoarem ele Mas... Ele... Salvou a vida da sarada Ele... Sei lá Pode ajudar a gente Quando o Mumushiki Ele conhece As fraquezas do Mumushiki Sabe? Ele sabe de muita coisa Que a gente não sabe Então, Boruto Você tem que arranjar Algum jeito Eu não vou poder ajudar nessa Você vai ter que arranjar Algum jeito de fazer As pessoas aceitarem Aceitarem ele Você pode tentar Falar com o Naruto Falar com o Gaara Falar com todas as pessoas Que sabem fazer discurso Pra convencer essas pessoas Porque... Elas sabem O que o Kawaki fez Elas... Ele já destruiu a vila uma vez Já esqueceu? Eu sei disso Mas... Sei lá Eu acho que todo mundo Merece uma segunda chance Sabe? Sim Até eu Eu já... Eu já também Fiz coisas besteiras Já Ai, ai Isso vai ser complicado Eu quero ver como que O povo vai reagir Em relação a isso Sabe? Porque é um choque Pra eles também Foi pra mim Imagina pra eles Pode ter até Guerra civil Entendeu? Então toma cuidado Você acha que pode ter alguma... Ai, meu Deus Você sabe que Teus amigos Tipo, tem alguns amigos Teus Que sempre era pé atrás Com você E pode até Te trair Depois dessas Dessas coisas aí Quem você tá falando? Tá Eu não vou falar nada Não vou falar nada Fala quem você acha que é Não Não vou falar nada Deixa com você mesmo Fala quem você acha que é Mas... Mas eu vou te falar uma coisa Lembra aquela coisa Da desconfiança da Katsuki Do Saruto, né? Como assim? Pode voltar A ter essa desconfiança Por causa do Kawaki Aqui, entendeu? Ai, meu Deus Tudo começa a se ligar, né? Ai, meu Deus É Por causa que imagina O Kawaki Quem se vestia de Akatsuki Também Pra fingir Ah, é tudo complicado Ai, meu Deus Eu acho que eu tenho Uma ideia, Tio Sasuke Eu vou falar pra ele Ficar meio que disfarçado Por enquanto, sabe? E... Sei lá De algum ninja De algum ninja pode ser É, pode ser Alguma coisa do tipo E quando a vila tiver Tipo, sofrendo muito perigo Ele aparece como Kawaki E salva a vila Alguma coisa do tipo Sim Sim, sim Eu acho que seria bom Pra imagem dele, sabe? Faz o seguinte Faz ele como Renomeia ele como Um Chunin Alguma coisa do tipo Entendeu? Mas o Kawaki Mas o rosto dele As pessoas conhecem É só a gente Dar uma Não tem alguém Que mexe com maquiagem Essas coisas? Ah, você acha que Ele não vai suar E a maquiagem Não vai sair dele? Não Mas a gente Sabe? Tipo, o Orochimaru Aquelas coisas Aquelas máscaras De rosto humano mesmo Eu posso colocar ele Como um ninjambu, né? É Pode ser também Isso vai ser muito bom E tio Sasuke Em relação aos dois Jutsus O que vocês descobriram sobre isso? Ah, a gente descobriu Que existe também Keguenkais normais Sem ser dois Jutsus Que existem Espalhados pelo mundo Existia um lá na sede dos Zutirras Eu já te falei Lembra? E qual era? Era Parece um Rinnegan Meio azul Com tumores Em volta Não posso dizer ao certo Não sei o que é aquilo Será que é um Rinnegan? Não sei também Não sei Mas me lembra bastante O Rinnegan dourado Só que Azul Ai meu Deus do céu Só falta ter um monte De Dojuto Esperado pelo mundo E depois Tu pergunta pro Saruto Uma coisa lá Que ele descobriu também O que que ele descobriu? Tu pergunta depois pra ele Me fala o que ele descobriu Ele descobriu um olho Super poderoso lá Que eu não lembro o nome Porque é muito estranho o nome Ai Ai meu Deus Vocês tão brincando De Dojuto Tio Sasuke Não é brincadeira É melhor ter com a gente Do que com o inimigo Imagina se o Momoshiki Tivesse todos esses olhos Hã? O que você acha? Eu espero que ele não saiba Sobre esses olhos Tá bom Eu vou ir falar com o Kawaki agora Tá Ok Ah E mais uma coisa Hum Ai É meio até difícil de falar isso Hum O Itachi Me atacou ontem O que? Não É Como assim? Como assim? Ele te odeia? É Ele meio que fica falando Que o pai dele é Momoshiki Em vez de mim Ah Droga Eu não sei o que eu vou fazer Em relação a isso Mas eu vou dar um jeito A gente tem que dar um jeito nisso Tenta conversar com ele mais Mas agora que ele tá com Momoshiki Você tem que tomar cuidado Entendeu? Tá Eu vou tomar cuidado E você Cuida do Saru Tu não vai deixar ele dar esses olhos não Viu? Lógico Eu não vou deixar E sem dar sorvete pra ele Porque ele tá de castigo Até 2020 Peraí Não era pra dar sorvete Pra ele? Você deu sorvete pra ele? Ah Não É Não Não Eu não vou deixar Eu sei o que eu vou fazer com você também O que? Vai ser o seu pior castigo Não eu vou ter que comprar outra privada eu vou fazer, tu vai ver tua janela depois, tchau meu Deus do céu, viu tá, deixa eu falar com calma que agora é coisa séria tenho que me preparar pra falar com ele tá agora tenho que achar uma vaca ai meu Deus do céu onde que vai estar uma vaca agora de noite vamos ver se ele soube se esconder pelo menos é sério isso? pode se transformar se destransformar, Nakawaki o que foi? o que foi, oi, oi você realmente ficou todos esses dias na vila com uma vaca? eu fiquei esses bolos eram deliciosos diziam que era bolo pro festival do Hokage mas eu comi eles o que? o que? era pro festival o que que tem? ai meu, eu vou ter que te educar pelo visto, né tá tá eu pensei na sua na sua casa hum, e você vai vai me jogar fora daqui? bom, você vai poder ficar na vila porém você vai ter que ficar como um ninja da Ambu você nunca vai poder tirar a sua máscara de jeito nenhum até eu resolver isso, tá bom? ok, 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 ok vem aqui pra fora você vai ficar com isso fica com isso não tira isso de jeito nenhum qualquer pessoa que pedir pra você tirar a máscara você não tira, tá bom? ok, ok tá, Ikawaki fora de comer os bolos o que? deixa eu comer é tão gostoso era a única coisa que eu podia comer ai não ai para ai não 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 só que quando você era do mal ai meu Deus do céu tá eu vou conversar com as pessoas eu vou conversar com o meu pai vou tentar fazer meio que você as pessoas te verem que você não é uma pessoa má só que você vai ter que ajudar a vila, Kawaki eu vou ajudar eu juro pra você eu juro, eu juro eu juro que eu vou ajudar bom já que você conhece tanto assim o Momoshi que conviveu tanto tempo com ele pode tirar a máscara pra falar comigo não tem ninguém não volta já que você viveu tanto tempo com o Momoshi que eu queria saber o que são as fraquezas dele como que eu posso derrotar ele? sim tá preparado pra ouvir tô porque é uma coisa muito pesada o que? você teria que por exemplo assim o corpo dele se acostuma com o tempo com a energia né cada vez que ele suga a energia ele tipo ele tem que ceder o limite dele quanto mais energia ele vai sugando se você tem uma quantidade imensurável de energia e você mandar diretamente só com um soco pra ele é como se você tivesse enchendo o balão muito rápido e explodisse entendeu? então é como você apertar como eu posso falar uma mangueira cheia de água assim ela explode entendi então mais ou menos ele não pode receber uma quantidade imensurável de chakra então mas ele não ia deixar tão fácil uma pessoa fazer isso com ele ele é um cara extremamente habilidoso com ninjutsu com genjutsu com tudo não tem outra maneira de derrotar ele sem ser isso agora eu vou te falar uma parte muito ruim do que? porque ele tem vários tipos de anticelos em volta dele então é muito difícil fazer isso mas talvez exista alguma maneira do que? o Moshiki é imortal ele é imortal? cada vez que você bateu nele ele me contava que ele ria depois disso por causa que cada vez que você batia nele mais ele ficava forte depois da luta então ele usou ele usou você cada vez que você batia nele pra ele ficar muito mais forte então ele fica mais forte ao longo da batalha isso é possível que ele esteja um cara tão forte assim que droga tá Moruto eu te contei agora então eu vou colocar a máscara que eu não quero que as pessoas vejam meu rosto tá tudo bem e Kawaki hum mais uma coisa quando você tava lá você viu se ele tava realmente fazendo exército de pessoas com habilidades especiais ou Krikenkai bom antes de eu sair de lá ele tava mandando uma missão onde era pra buscar jovens que tinham que eu achava que podiam ter habilidades especiais entendeu até podendo chegar em outros mundos esse cara tá tudo bem eu vou ir trabalhar agora e você não tira essa máscara por nada ok 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 calmo eu vou eu vou pro serviço tá também tá eu espero que isso seja fazendo a coisa certa com você Kawaki que se você me der um pisão na bola sabe que eu acabo com você eu vou você pode confiar em mim Moruto é sério eu espero que eu possa mesmo Kawaki serviço ai meu deus espero que a gente esteja fazendo a coisa certa ai será que é a melhor coisa que meu pai faria ai meu deus eu queria ser como meu pai Hokage ele ia saber o que fazer agora ele não ia ficar tão indeciso como eu ai meu deus tá chegando agora ai meu deus os móveis eu esqueci que tá chegando agora ai meu deus do céu e agora agora